Casamento é uma proposta feminina, porém... Como assim? Quase todo casamento existe em torno do desejo da mulher de fazer o casamento, de fazer a cerimônia. O noivo é um convidado que tem alguma importância, mas ele não é fundamental na história. Porém, IBGE 2010, 75% dos divórcios litigiosos são iniciativas das mulheres. Ah, isso é engraçado. Isso uma vez, eu estava lendo sobre isso e é curioso. A mulher, me corrija se eu estiver errada. A mulher, ela sai de um casamento, ela é capaz de trair por raiva e é capaz de sair de um casamento por falta de amor. O homem não. O homem fica até um outro amor chegar na vida dele, ou uma nova paixão. A média dos homens precisa de uma zona de conforto, que pode ser dada pela comida, sofá e televisão. Essa zona de conforto faz você chegar a bodas de ouro fácil. Porque a média dos homens não trabalha com a hipótese da construção da felicidade. São as mulheres que querem discutir relação, dançar, afeto. São as mulheres que têm um projeto de felicidade. Por isso que são elas que mais facilmente propõem o final do casamento. Porque elas querem mais. Porque as mulheres trabalham afetivamente de forma mais estável. Porque as mulheres trabalham melhor o seu corpo desde cedo. A mãe leva a menina ao ginecologista. Porque as mulheres trabalham suas emoções de uma forma mais equilibrada. Choram sem medo. E os homens têm vontade de chorar, mas não querem chorar. Porque as mulheres trabalham melhor essas possibilidades. Uma mulher é capaz de dormir na cama com uma amiga e conversar. Um homem teria uma dificuldade enorme de dormir com um amigo, não havendo espaço na casa. Tem mais medo do próprio contato. Os alunos adolescentes dão soquinho um no outro. A capacidade de abraçar. Então nós temos doenças, pestes emocionais, como diria o psicanalista Reich ou o Gaiarsa aqui no Brasil. Temos pestes emocionais. E o trato feminino com afetividade é mais bem resolvido do que o trato masculino.